Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de improviso aqui no Parque da Jaqueira fazendo a minha caminhada matinal e gostaria de apresentar aqui uma pessoa muito especial ele todos os dias que eu venho aqui no Parque da Jaqueira ele está sempre cantando e a gente está no início do ano eu achei muito bacana testemunhar isso aqui compartilhar com você é um gari, é uma pessoa simples que está aí mandando uma mensagem de otimismo então assim, isso é muito legal porque a gente está num momento de crise e as pessoas estão sempre encontrando o que reclamar e muito pouco para se alegrar e ver uma pessoa simples aí trabalhando todo dia que eu passo aqui ele está sempre nessa energia cantando, as pessoas param e ele sempre empolgado mandando essa energia energia amorosa para que você e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui com ele para exatamente compartilhar com você que independente do que você faça você pode trazer essa energia de paz vamos seguir ele ali de paz de... olha aí loucura e tristeza loucura e tristeza vamos ouvir aqui um pouco eram partes de mim no terrível no terrível é o espinho do pecado eu pisei a ponte a ponte entre a vida e a morte eu cruzei do outro lado do outro lado do outro lado eu vi meus pedaços no chão minha alma vagava minha alma vagava aonde? na escuridão das garras das garras da morte o senhor me arrancou me mostrou me mostrou a verdade que eu nunca quis ver acordei acordei de um pesadelo de um pesadelo e voltei e voltei a viver eu hoje estou bem mas já estive mal mas já estive mal sou dia de sal mas já fui temporal mas já fui temporal fui barco à deriva fui noite sem lua verão sem calor verão sem calor hoje sou verdade hoje sou verdade mas já fui engano já fui fonte seca hoje eu sou oceano hoje eu sou oceano alma ferida coração quebrado coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou se ele me conserta eu tenho me acabado aleluia vou falar rapidinho aqui como é teu nome? Osilda Osilda, há quanto tempo você trabalha aqui no Parque da Jaqueira e quanto tempo você está cantando assim levando a... vinte e cinco anos e desde quando você está cantando aqui? Osilda desde quando? desde 96 desde 96 minha vida é só cantando é só cantando desde que eu entrei aqui e aí como é que você se sente assim todo dia trazendo essa alegria para as pessoas compartilhando essa sua energia a gente solta e é bom a gente levar a palavra de Deus a sério que todo mundo tem uns que gostam tem uns que não gostam e você sente que essa atitude sua de cantar influenciou na sua vida no seu astral na sua energia durante o dia? é verdade eu procuro mostrar ao povo às vezes está carros bem baixos mas é assim mesmo a vida da gente é ninguém quer eu quero compartilhar alegria faz muito bem no início do ano leva uma mensagem de otimismo e eu vou dizer para eles posto todas as coisas naquele que me fortalece amém? amém? canta mais uma música para a gente então canta uma música inspirada para a gente sou feliz sou feliz sou de Jesus Jesus é meu teu braço me conduz sou feliz sou feliz sou feliz se queres também ser feliz aceite a Jesus a paz que você pensa ter do mundo a paz que você pensa ter do mundo eu também pensei eu também eu também eu também pensei problemas e perturbações foi tudo que encontrei mas quando ouvi mas quando ouvi dizer que no calvário que no calvário alguém morreu por mim eu aceitei eu aceitei hoje eu sou feliz ele é meu salvador sou feliz sou feliz sou feliz sou feliz se queres se queres também ser feliz aceite a Jesus amém? que maravilha parabéns então tá aí gente um exemplo de alegria obrigado até a próxima eu agradeço a você por passar aqui sempre ver você cantando é sempre uma uma ótima energia vejo que as pessoas param olha eu acho que você tá colaborando contribuindo aí nesse início de ano pra levar alegria pra ser sua e levar essa mensagem de otimismo independente do que a gente esteja fazendo fazendo com alegria isso toma mais força e poder é verdade muito obrigado por essa energia e mantém-se amém gente olha é isso aí não importa a sua religião não importa a sua cultura na verdade que a ciência mostra que uma pessoa otimista uma pessoa que leva a vida o otimismo que transforma os desafios em oportunidades que sai desse campo de reclamação de queixa de vitimização ela tende a viver mais ela tende a viver mais ela é mais bem sucedida ela tem menos problemas de saúde ou seja a vida dela se transforma tá então a gente tá iniciando o ano e que tal eu tô aqui exatamente tô vestindo uma camisa que diz assim ó você pode fazer a diferença tá então que você possa se inspirar aqui no no Rosildo é que está aí cantarolando todo dia aqui no parque você se você mora em Recife venha conhecer ele aqui ele tá todo dia cantarolando no parque levando a sua energia né a sua alegria de viver a sua fé né ele é cristão mas isso não importa pode ser de qualquer religião eu venho procurando é levar pras pessoas a superação de qualquer tipo de preconceito religioso né pra que a gente saia dessa lógica de achar que uma coisa é melhor do que outra o importante é você fazer o bem né fazendo o bem a sua religião não vai fazer a diferença se você faz o bem fazer o bem é o mais importante de tudo na vida né ter uma atitude proativa uma atitude amorosa construtiva perante a vida e o Rosildo é esse exemplo de alegria e que eu trago essa mensagem que o ano tá começando pra que você possa alegrar a sua vida ele é um gari uma pessoa simples e que canta todos os dias levando essa mensagem de otimismo de amor de paz e energia positiva tá que o seu ano seja maravilhoso e você possa ter se inspirado aí no exemplo do Rosildo para também vibrar é numa frequência elevada transmutando problemas em oportunidades beijo no coração vamos em frente tem muita coisa por aí